Na TV Uai é assim, muita cultura, arte, esporte, informação e entretenimento. Fique ligado na Web TV Uai. Aniversário de 162 anos de Ubar. Terça, dia 2 de julho, véspera de feriado. Henrique e Diego. Suíte 14, dois dias tão mais valeu. Quarta, show durante toda a tarde. Quinta, Denis e Cristiano e amigos. Sexta, dia 5, Lex Luto. Sábado, dia 6, Mônica Soares e Fundo de Quintal. Domingo, dia 7, encontro de jipeiros do Jipe Clube de Ubar. Bandas locais, shows infantis, barracas, parque de diversões todos os dias e muita alegria. No Parque de Exposições Horto Florestal, Entrada Franca. Realização Prefeitura Municipal de Ubar. E acompanhando aqui os preparativos da Festa do Horto, ao meu lado a Tenente Ariane, que é responsável pela 35ª Companhia de Polícia e também pela segurança aqui na Festa do Horto. Tenente, bom dia. Queria que a senhora falasse para a gente sobre a segurança, o que a PM preparou de segurança e que a população pode vir tranquila. Pode vir tranquila, a festa vai ser muito bonita. Viemos aqui agora na parte da manhã justamente para acertar os detalhes. Já estão sendo instaladas as câmeras de monitoramento do evento, que vão ser mais de 20 câmeras. Vamos trazer para o evento também a base móvel de coordenação e controle do 21º Batalhão, que é um ônibus. Inclusive equipado também com câmeras de segurança, inclusive a câmera 360 graus, ela vai fazer um monitoramento também da área interna aqui do evento. O Horto esse ano teve um diferencial no isolamento do local do evento. Como vocês mesmos podem observar, a parte do evento está toda isolada. Não tem possibilidade de alguém ter acesso ao interior do Horto, que não seja pelo local da entrada, que vai passar pela vistoria dos seguranças. Então a população pode vir tranquila, aproveitar a festa, que a Polícia Militar, juntamente com os demais órgãos de segurança e a Prefeitura Municipal, vão garantir o sucesso da festa e a segurança no local. Serão mais de 40 policiais militares no policiamento a pé, aqui no interior, e diversas viaturas fazendo patrulhamento no entorno e na chegada dos frequentadores aqui do evento. Então a população pode ficar tranquila, devido a esses últimos acontecimentos na cidade de Ubar, esses áudios que estão espalhados pelo WhatsApp, a população pode ficar tranquila, que a PM vai vir com todo o seu equipamento para poder fazer essa segurança. Sim, a Polícia Militar está preparada para qualquer tipo de acontecimento, né? Ah, tem alguns áudios circulando em redes sociais, a Polícia Militar está preparada para fazer a segurança do evento, assim como seguranças contratadas também pela Prefeitura para participarem aqui, para apoiarem a Polícia Militar. Tenente, muito obrigado por falar com a gente, também por tranquilizar a população aqui na festa do Horto. Tá ok, o prazer foi meu e à noite estaremos juntos aqui. Acompanhamos então a Tenente Arenara, que falou pra gente sobre a segurança na festa do Horto. Realização Prefeitura Municipal de Ubar e Grupo Sanatório Geral. Com a imagem de Gerson Pinheiro e Gabriel Duarte para o Web TV Uai. A Web TV Uai está em todo lugar. Siga-nos pelo Facebook, Instagram, Twitter, Youtube e pelo site www.webtvy.com.br.